Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza? Continua chovendo, como vocês viram no último vídeo que eu fiz creme crack de semente de girassol com queijo, né? Gente, olha, devoramos, porque é muito gostoso. Hoje eu vou fazer um outro tipo, sempre creme crack, de semente de girassol, tá? Só que agora eu vou fazer com sabor alho e alecrim, tá? Bom, então vamos moer as nossas sementes. Eu vou pôr já uma colherzinha, não muito cheia, eu não sei quanto é, bota mais um pouquinho. Eu gosto de gosto de alho. Uma colher de sopa de alho, tá? Desidratado. E vou pôr já as agulhinhas do alecrim, tá gente? É só as agulhinhas mesmo, tá? Porque se você botar os galhinhos, fica amargo, tá? Ó, e também fica muito duro, né? Então, isso aqui a gente vai ter que bater muito, tá? Ah, eu adoro esse cheirinho de alecrim. Vamos pôr também já o sal. Sal a gosto, tá? Mas como depois vai de sal por cima, então, melhor a gente não exagerar, né? Então, vamos lá. Vamos bater tudo isso. Agora, vamos... Barulho, gente. Nossa, ah, esse cheirinho do alecrim, gente, olha, é brincadeira não. É uma delícia. Vamos ter que bater mais um pouquinho. Gente, eu esqueci, falta um ingrediente. Uma clara de ovo. Gente, vou pôr aqui uma clara de ovo, tá? E vamos mexer mais um pouquinho. Ok. Agora, vamos tirar. Bom, gente, agora eu vou dar uma passadinha só assim. De azeite por cima. Bem pouquinho. Ok. Bom, pessoal, agora vamos pegar um pouquinho de sal grosso, não muito grosso, tá? E vamos só botar um pouquinho assim, porque já tem sal, né? Só pra gente se sentir, né? Um pouquinho do sal, né? Tá ótimo. Agora vai ao forno. Vai pro forno. Seria melhor deixar aqui, esfriar aqui, entendeu? Pra não, é... O calor no contato com a louça Não dá umidade e não ficar úmido, entendeu? Então, é melhor sempre a gente deixar secando assim, ó. Olha, olha, recomendo, então, até pro outro também. Gente, vocês sabem que eu faço tudo experimento, né? Eu recomendo mesmo deixar... Eu deixei até 140 graus. Então, melhor... Bem baixinho o forno, tá? E bem mais tempo. Ficou quase uma hora, gente. Tá? Porque aí ele fica bem sequinho, ó. Tá bem sequinho e quente também, tá caramba. Olha, ai, esse cheirinho de ave crin, gente, eu amo. Bom, então, vamos espalhar eles assim, pra poder esfriar, né? E, como vocês podem ver, alguns tem a... Grãos de sal grosso, né? As pedrinhas de sal. Então, aqui, vou deixar esfriar aqui. Depois, eu provo com vocês, tá? Pena que vocês não podem sentir o... Nem o cheirinho, né? Que delícia que é esse cheirinho de alecrim. Eu amo alecrim. Então, vamos ver se o gosto é que nem o cheiro, né? Porque o cheirinho tá uma delícia. Agora, vamos ver o gosto, né? Então, então, aí, ó. Então, depois eu volto, tá bom? Vamos lá. Vou pôr aqui, já deu pra esfriar bem. Ó. Eu já provei um. Gente, tá uma delícia. Olha, né? Não é brincadeira, não. Hum. Gente, hum. Ó. Uma delícia. Mamãe, ó. Hum. Eu, se depende de mim, eu não paro de comer, gente. Olha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim. É muito gostoso. É... Eu não sei. Olha. Ó. Viu? Hum. Eu, com desculpa de querer mostrar pra vocês, eu como, entendeu? Hum. Muito bom. Mesmo. Hum. Mônica, basta. Eu recomendo, é, sinceramente, é muito gostoso, nutritiva, né? Mas, gente, é só para o grupo, para os grupos O e o grupo A. Eu gostei muito. Eu espero muito também que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam do meu joinha. E se inscrevam também no canal, tá, pessoal? Se por acaso você ainda não for inscrito, se inscreva, aciona o sininho aqui pra você ficar sempre atualizado de todos os novos vídeos, né? Que eu vou, é, postar. E um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, tá?